Música O Justiça e Você está no ar? No programa de hoje vamos mostrar as estratégias do Judiciário do Rio Grande do Norte para ampliar e consolidar a Justiça Restaurativa no Estado. A técnica de solução de conflitos que já é praticada no Juizado Especial Criminal de Natal também será utilizada nas escolas em casos de violência doméstica e na aplicação de medidas socioeducativas. E mais, o que fazer quando o pacote de viagem das tão sonhadas férias vira um pesadelo. E na entrevista o assunto é a Oficina de Boas Práticas, uma inovação lançada pela Corregedoria de Justiça Potiguar para auxiliar magistrados e servidores na gestão das unidades judiciárias. Entrevistado é o Juiz Corregedor José Undário Andrade. Continue conosco, Justiça e Você volta em instantes. Enquanto isso, fique com o resumo das principais notícias do Judiciário Norte-Rio Grandense nos últimos dias. Até já! Música Os desembargadores da 2ª Câmara Civil do TJRN mantiveram, em parte, sentença da vara única da Comarca de Pendência, que obrigou o Estado do Rio Grande do Norte a somente utilizar equipamentos da Polícia Militar em atividades que correspondam às atribuições legais nas instalações das delegacias de polícia. A sentença também determina que os presos provisórios do município sejam mantidos em cadeias públicas administradas pela Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, em número compatível com a demanda local e da região. Tradicionalmente, os meses do verão são os mais procurados pelos brasileiros para tirar férias e viajar, mas em busca de melhores preços, muitas pessoas optam por pacotes de viagem em outras épocas do ano. Quando o Dudu dá certo, à volta, aguardamos as boas lembranças. Mas e quando as coisas não saem dentro do planejado? Quando o serviço comprado, por exemplo, não se realiza do jeito que deveria ser? Foi na adolescência que Daniele se apaixonou pelas viagens. Conhecer novos lugares, novas culturas, viver novas experiências, tornou-se prioridade na vida da jornalista. Hoje ela se programa para fazer pelo menos quatro viagens por ano. E conta que, além de colecionar recordações e carimbos no passaporte, ao longo dos anos tem acumulado muita experiência. Por isso, consegue, sozinha, organizar os roteiros e planejar todos os detalhes, sem o auxílio de uma agência de turismo. Eu acostumei a montar os meus próprios roteiros. Com 14, 15 anos, eu nem tinha a opção de ter uma agência, eu nem tinha condições de contratar uma agência. Então a gente começa a fazer por conta própria. Depois, como eu comecei a viajar muito, a gente começa a ficar com uma bagagem, com experiência e você acaba não precisando tanto de uma agência, porque você consegue encontrar caminhos para fazer aquilo sozinho. De qualquer forma, eu hoje, tendo passado tantos anos que eu viajo, eu entendo a agência como um suporte para quem, principalmente, não consegue ter mais do que uma viagem por ano. Para quem ainda é inexperiente ou, por praticidade, decide contratar uma agência de turismo, atenção, é preciso escolher bem o prestador do serviço. Quase 80% das queixas registradas no PROCON contra agências de viagens estão relacionadas a problemas com cobranças indevidas, serviços e contratos. E não é difícil encontrar relatos de viajantes que compraram um pacote e, quando chegaram ao destino, receberam um serviço diferente da oferta. É um pacote que você comprou, o hotel não era aquele que você queria, a data da viagem acaba mudando, enfim, sempre tem problema. Eu acho que o melhor é a gente ter sempre um plano B, é a gente viajar sempre calculando o que pode dar errado, mesmo indo com uma agência. Receber como opção de hospedagem um hotel de qualidade inferior ao contratado ou deixar de receber algum serviço incluso no preço do pacote são mais do que simples chateações durante a viagem. Isso porque entregar um produto ou serviço diferente do que foi anunciado fere os direitos do consumidor e pode ser considerado propaganda enganosa. É uma propaganda enganosa porque o consumidor teve a vontade e, principalmente, o interesse de promover uma determinada prestação de serviço e ele foi iludido, achando que aquela prestação de serviço iria se dar de uma forma. Mas, na realidade, ela aconteceu de uma forma totalmente diversa, com diminuição de produtos e serviços que seriam oferecidos. Então está configurada a propaganda enganosa. O advogado explica que a frustração vivida durante a viagem pode ser indenizada. Essa expectativa que é quebrada, essa frustração, esse desejo que não foi alcançado, ele se reverte, sem dúvida nenhuma, em um abalo psíquico, em um abalo moral. E a gente tem que partir do princípio que, geralmente, os pacotes de viagem são exercidos em períodos de férias. Ou seja, houve todo um contingenciamento, organização familiar para aquelas férias e elas, infelizmente, foram frustradas. Esse é o real sentido do dano moral. Então tem que haver uma compensação financeira para tentar, de alguma forma, igualar essa contratação. Para evitar que a viagem dos sonhos vire pesadelo, redobre a atenção na hora de viajar. O advogado aconselha algumas verificações. Se a agência está cadastrada na ABAVE, a Associação Brasileira das Agências de Viagens, ou no Ministério do Turismo, e se há reclamações em nome da empresa nos órgãos de defesa do consumidor. Por último, se tiver dúvidas, ligue na empresa aérea e também no hotel para confirmar se a reserva do pacote foi mesmo feita. E se, ainda assim, algo der errado, procure seus direitos. Então, geralmente, a gente fica no artigo 20, inciso 1º e 2º do CDC, que falam sobre a necessidade de reexecução do serviço ou a necessidade de reembolso daquele serviço que foi prestado de maneira inadequada. O juiz Ricardo Fagundes deu prazo de cinco dias para que o prefeito de Jucurutu deposse a um candidato aprovado em concurso. O autor da ação comprovou ter sido aprovado em primeiro lugar em concurso público para o cargo de procurador do município de Jucurutu, mas teve a convocação preterida em benefício da contratação de escritórios de advocacia que assumiram as funções. A desobediência à decisão configura ato atentatório à dignidade da justiça e de improbidade administrativa e será punida com a aplicação de multa diária. Vamos para um breve intervalo. Na volta, você vai conhecer detalhes do programa de boas práticas implementado pela Corregedoria de Justiça do Rio Grande do Norte e as estratégias traçadas pelo Judiciário Potiguar para ampliar a aplicação da justiça restaurativa em 2018. Aproveite a pausa para acessar a página do TJRN no Instagram, confira as mensagens compartilhadas e, claro, nossas melhores imagens. Digite arroba TJRN oficial e siga o Tribunal de Justiça no Instagram. A gente volta já! Magistrados, servidores do Judiciário, Ministério Público e de Secretarias de Estado e do Município de Natal, que formam o Grupo de Facilitadores da Justiça Restaurativa, se reuniram para traçar metas para 2018. Eles debateram a aplicação das técnicas da justiça restaurativa nas escolas em casos de violência doméstica e nos processos envolvendo adolescentes em conflito com a lei. Lilian fez parte da primeira turma do curso de facilitadores da justiça restaurativa, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte desde 2015. A servidora pública trabalha em uma unidade socioeducativa para crianças e adolescentes e sonha em levar a metodologia da justiça restaurativa para o local de trabalho. Pensei de imediato a aplicação dela em várias fases do trabalho da FUNDAC, que é a instituição a que eu trabalho, que trabalha com a execução de medidas socioeducativas, principalmente de privação e restrição de liberdade. Então a gente já levou, já introduziu a disciplina nos cursos dos novatos, dos agentes socioeducativos, dos técnicos e também dos gestores das unidades. E a partir disso a gente está pensando também em capacitar vários servidores em facilitadores para que possam atuar desde o acolhimento de adolescentes nas unidades até o desligamento do programa. A justiça restaurativa é uma forma de justiça com foco colaborativo, voltada para a resolução de conflitos caracterizados como crime. Entre as metodologias mais utilizadas nesse processo estão os círculos de construção de paz. No Poder Judiciário Potiguar, a justiça restaurativa já foi implementada em alguns setores. E para desenvolver ainda mais o tema, os facilitadores se reuniram na Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. Os objetivos? Tirar dúvidas e planejar as próximas atividades. Estamos juntando as três turmas de facilitadores para tanto aliar a prática da justiça restaurativa como também para dividir a turma para fazer os círculos restaurativos tanto na infância e juventude como nos juizados especiais criminais. A magistrada Virginia Rego, que coordena as ações da justiça restaurativa nos juizados especiais criminais, acredita que outro momento importante serão as oficinas de reciclagem das três turmas de facilitadores. Eles têm as práticas da justiça restaurativa, são os círculos restaurativos, que começam com quando uma dupla, normalmente funciona em dupla de facilitadores. Eles recebem as partes para um pré-círculo, depois eles fazem, se as partes aderirem, eles fazem o círculo e depois o pós-círculo. E também tem uma reunião mensal de intervisão. O que é isso? É todo mundo para tirar as dúvidas do que aconteceu nos círculos e se eles precisam de suporte de alguém para as dinâmicas. Socorro é facilitadora e faz parte da equipe técnica da justiça restaurativa nos juizados especiais criminais do TJRN. Ela conta como é feito o encaminhamento de um caso por meio dessa metodologia de solução de conflitos. É uma dupla, eles fazem toda a programação daquele caso. E aí eles iniciam com o pré-círculo e depois o círculo e posteriormente, em dois meses, mais ou menos, o pós-círculo. Havendo acordo ou não, esses processos retornam para a vara de origem. Na prática, o objetivo não é o acordo, é um aprendizado do desenvolvimento da paz. A ideia é essa, que as pessoas por si só, elas desenvolvem esse sentimento, é um novo paradigma, levando a paz, a pacificação social. Isso seja entre vizinhos, isso seja entre familiares, na comunidade. Então, a intenção é essa. A Corregedoria de Justiça do Rio Grande do Norte, numa ação inovadora, acrescentou ao curso de formação dos magistrados em início de carreira uma oficina de boas práticas. Os 40 novos juízes que concluem em abril o programa de vitaliciamento participaram de palestras e debates voltados à gestão e ao planejamento das atividades das unidades judiciárias. Quem vai explicar melhor como foi pensado esse projeto é o juiz corregedor José Undário Andrade. Doutor Undário, bem-vindo novamente ao programa. Obrigado. Essa oficina, ela faz parte do processo de vitaliciamento? Exatamente. A resolução do tribunal que disciplina o vitaliciamento, ela prevê o estímulo de criação de práticas inovadoras por esses juízes que estão chegando ao Poder Judiciário. E a Corregedoria que acompanha o programa de vitaliciamento, tanto sobre o aspecto do desempenho funcional, como de atitude desses novos juízes, ela criou essa oficina de boas práticas do Poder Judiciário, aliando esse trabalho às metas determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça. A ideia, então, é formar magistrados alinhados com a gestão das unidades judiciais. Exatamente. O grande problema do Poder Judiciário hoje é de gestão dessa quantidade grande de demandas que a gente tem, que entra a cada dia. E nós temos que estar a todo momento com essa preocupação na gestão. Não só de julgar, mas como gerenciar esse julgamento, como planejar o Poder Judiciário para o futuro. E esses juízes que estão chegando, então, eles estão tendo a oportunidade de criar práticas para o cumprimento dessas metas do CNJ, ações e projetos, sugestões para esse cumprimento, que vão ser avaliados exatamente por meio dessas oficinas. Eles vão passar por uma avaliação e serão selecionados? Exatamente. O trabalho todo, independente dos selecionados, ele enriquece a gestão, porque ele vai ser encaminhado para o Tribunal de Justiça como sugestões de ações e práticas inovadoras. E a oficina, ela vai proporcionar a avaliação das melhores práticas, tanto do ponto de vista da avaliação dos inventores, como também a melhor de todas. Ela será levada como sugestão ao Tribunal de Justiça para, através da liberação do órgão pleno, se for o caso, implantar para haver uma replicabilidade em todas as comarcas e varas daquela prática, daquela medida que foi escolhida como a mais votada e que tenha uma viabilidade, que seja inovadora, que tenha baixo custo, que esteja relacionada exatamente com esse propósito de dar uma maior eficiência ao Poder Judiciário, que é o que a gente mais precisa hoje, em termos de gestão do Poder Judiciário. E quem são esses avaliadores? Em dezembro do ano passado, foi expedida uma portaria pela Corregedora Geral de Justiça, criando uma comissão avaliadora composta por cinco membros para avaliar esses trabalhos. Esses membros são pessoas das diversas áreas estratégicas do Tribunal, então tem um membro da própria Corregedoria Geral de Justiça, os outros quatro, um da Presidência, outro da Secretaria de Tecnologia da Informação, outro da Secretaria de Gestão Estratégica e outro da Governança Estratégica do Tribunal, que são as áreas mais afeitas à questão de governança e do planejamento estratégico do próprio Tribunal de Justiça. Os melhores projetos, então, serão premiados? Isso, os melhores projetos, os três melhores, eles vão receber uma menção de honra na avaliação dos juízes substitutos que participaram da criação e o melhor de todos, o mais votado, ele vai ser encaminhado com uma prática inovadora de gestão do próprio Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. A oficina foi destaque pelo pioneirismo, não é isso? Isso, esse projeto, em termos de programa de vitaliciamento magistrado, ele é inovador nas justiças estaduais. Então, assim, o Rio Grande do Norte, ele salta na frente com essa iniciativa. Nós estamos muito felizes com essa ação. e isso nos traz também uma preocupação no sentido de que nós estamos antenados, ou pelo menos nós estamos alinhados com toda a proposta do próprio Conselho Nacional de Justiça, que é trazer maior eficiência ao poder judiciário como um todo. Vocês, inclusive, vão levar esse projeto da Oficina de Boas Práticas para o Colégio de Corregedores? Esse projeto, ele foi escolhido dentre as boas práticas do Colégio Permanente de Corregedores Gerais de Tribunal de Justiça para ser apresentado no próximo encontro desse colégio, que vai acontecer no final do mês de março, na cidade de Belém, no estado do Pará. Esses novos juízes, então, que estão entrando no Judiciário Potiguário, eles já começam com uma formação diferenciada? Exatamente. A ideia, desde o início, foi essa. Foi que nós pudéssemos trabalhar nos juízes que estavam entrando no Poder Judiciário, não só a sua capacidade técnica do ponto de vista de julgadores, mas também de gestão do Poder Judiciário, que talvez seja o grande problema hoje do Judiciário é sempre associado à gestão. Gestão desse acervo que está aí, gestão dessa demanda crescente, gestão desse número gigante que a gente tem de processo no Brasil todo, e a gente não poderia deixar um programa de vitaliciamento, digamos assim, à margem dessa preocupação. Tá certo, doutor Undari. Parabéns, então, pelo trabalho que a Corregidoria vem realizando com esses novos juízes. Eu que agradeço a oportunidade de estar expondo sobre esse programa. Obrigada, até a próxima. E o Justiça e Você volta na próxima semana, mas você já sabe que a gente continua ligado. Pelo site do TJRN e pelas nossas redes sociais, você confere as últimas notícias e os fatos do Poder Judiciário. Siga o TJRN e continue sempre bem informado. A gente se vê! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.